olha só pessoal a promoção de final de ano que estou fazendo então é o seguinte 50% de desconto meus livros de tricô de crochê vestuários para adulto criança ok são peças maravilhosas tem adorno motivos acessórios tem pontos em crochê são livros com mais de 600 itens também eu tenho tá tem alguns que têm mais de 2 mil itens também ok pontos para saias para quem gosta de fazer saias vestidos então tem peças bem variadas com a partir de 60 reais do dia 1º de novembro até dia 31 de dezembro vocês podem estar pedindo por e mail ok meu e mail vai estar aí na descrição do vídeo olá tudo bem então hoje eu vou fazer o pedido da fabiola vasconcelos a me pediu para fazer esses motivos em forma de corrente ok vou postar a foto aí pra vocês tá pra vocês darem uma olhadinha é uma linda peça e vocês podem estar fazendo também eu vou é mostrar pra vocês é como fazer maior essa sua linha como fazer menor e também essa parte vinha e do meio que não dá pra quase ver tá bom então eu vou passar pra vocês tudo certinho então aqui eu vou começar fazendo as correntinhas eu vou fazer 36 correntinhas ok então aqui tem um dois três quatro cinco seis e assim eu vou até completar 36 então aqui eu fiz 36 correntinhas eu vou pegar aqui na primeira tá e vou fechar aqui em círculo fazendo aqui um ponto baixíssimo ok uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto então aqui no seguinte eu vou fazer um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto já tenho dois e aqui no seguinte três pontos altos agora eu vou fazer um aumento aqui dois pontos altos no mesmo lugar agora eu vou voltar a fazer três pontos altos agora eu vou voltar a fazer três pontos altos tá então aqui no seguinte eu vou fazer um aumento novamente dois pontos altos no mesmo lugar agora eu vou voltar a fazer quatro pontos altos agora eu vou voltar a fazer três pontos altos agora eu vou voltar a fazer três pontos altos tá então aqui no seguinte um aqui dois e três e vou fazer um aumento aqui no seguinte dois pontos altos no mesmo lugar agora agora eu vou voltar a fazer quatro pontos altos depois um aumento aí eu vou começar novamente três pontos altos um para cada ponto e um aumento aí eu faço quatro pontos altos um aumento 3 pontos altos e um aumento e assim eu vou ok então aqui olha só fiz o aumento aqui aqui eu fiz 33 pontos altos um aumento 4 pontos altos um aumento 3 pontos altos um aumento 4 pontos altos tá e foi intercalando 3 aqui eu já posso cortar meu fio porque eu vou fazer colorido tá então aqui eu pego na correntinha e vou pegar outro fio aqui ok eu coloco aqui um fio de uma outra cor tá bom depois é só dar uma puxadinha aqui ok então aqui eu vou fazer uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo e eu vou seguir fazendo essa carreira somente em pontos baixos e eu vou contar os pontos aqui eu tenho que ter 44 pontos baixos tá então eu vou fazer aqui 44 pontos baixos então aqui está assim tá ó ela fica assim até desajeitada ok mas isso aqui não tem problema tá bom porque quando você aprender a peça tudo tanto aqui em cima aqui na lateral e aqui embaixo ela vai se assentar ok então agora que a roelinha está pronta eu vou fazer tudo novamente a mesma coisa só que eu vou fazer as correntinhas vou passar aqui por dentro dela tá e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo e vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui eu vou fazer aqui também ok quando você for aprender aqui com um ponto baixíssimo você olha aqui direitinho pra ver se as correntinhas não estão torcidas tá bom então agora é só continuar fazendo esta carreira tá e depois a do ponto baixo ok então olha só aqui eu fiz a primeira rua linha tá aí eu fiz as correntes passei aqui por baixo fiz a segunda depois eu passei a correntinha por baixo fez a terceira e dessa terceira eu vou começar a emendar com esta peça tá então aqui olha só continuando aqui eu fiz cinco pontos baixos tá 12345 ok agora vou pegar nesta aqui tá bom vou virar aqui assim ela fica do avesso e vou aprender aqui tá bom direito com direito aqui assim tá vou aprender assim ó vai ficar assim essa daqui vai ficar solta por enquanto ok então eu viro aqui assim do avesso tá e aqui tem um ponto baixo então entre um ponto baixo e outro eu vou aprender tá entre um ponto baixo e outro eu faço um ponto baixo para aprender agora eu pego essa daqui que eu tô terminando e vou continuar aqui até terminar a carreira tá então aqui é só continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo quer dizer pra cada ponto né tá bom ela vai ficar assim então essa do meio vai ficar solta por enquanto tá quando eu for fazer a outra linha aqui aí sim eu vou aprender aqui tá quando eu fizer a outra aqui eu vou aprender aqui e assim por diante então quando você for aprender esse com esse você deixa assim todos eles para o direito tá arrumadinho desse desse jeito aqui ok então agora eu vou aprender esse com esse aqui tá então eu pego aqui já vou arrumar meu fio aqui tá e vou fazer um ponto baixo então entre um ponto baixo e outro bem no meio eu faço um ponto baixo aqui eu continuo fazendo tá com a linha vermelha até terminar um ponto baixo para cada pontinho aqui ó pra cada pontinho aqui ó pra baixo aqui ó pra baixo